Essa é mais uma Falando de Amor Se a mulher que nasci pra viver Não me quer mais Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Dia e noite a sós O universo era pouco pra nós O que aconteceu Pra você partir assim Se te fiz algo errado, perdão Volta pra mim Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, escuta o que vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito Essa paixão é meu mundo Um sentimento profundo Sonho acordado segundo que você vai ligar O telefone que toca Eu digo alô sem resposta Mas não desliga, não desliga Mas não desliga, escuta o que vou te falar Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Ter você é meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e me entrega o corpo e a alma pra você Eu te amo e vou gritar Pra todo mundo ouvir Ter você é meu desejo de viver Sou menino e meu desejo de viver Sou menino e teu amor É o que me faz crescer E me entrega o corpo e a alma pra você Sempre depois das brigas Nós nos amamos muito